Fala de volta, Júlio! Eu tô fechadão e meu bruxo de morrinho E o meu coração já é rapaziada mais Com o jeito que eu vou dizer vocês São prazer imenso Eu tô aqui de volta nessa técnica querida Com o meu coração Eu chego o coração e eu não sei Eu não sei o que você está aqui 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 Tchê 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 Eu não sei o que você está aqui 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 Vem pra cima, o macajú! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê Atenção do Campeões Amém, meu irmão! Amém. 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 Amém.